Léo Santana foi uma das atrações da Micareta Martelada, evento que aconteceu em Ouro Preto no estado de Minas Gerais. Fica agora com os melhores momentos. Fica agora com os melhores momentos. Fica agora com os melhores momentos. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Muito obrigado! Fica agora com os melhores momentos. 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 Música Música Abra os braços e cante Graças a Deus Estou sempre de boa Diga Música 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 E assim finalizamos mais um final de semana junino. Quatro cidades, três estados diferentes. Yes, bro. Yes, bro. Bahia, Goiânia e Minas Gerais. Ouro Preto, vocês nunca decepcionam. Que energia, que entrega, compadre. Ave Maria, só gratidão. Deus abençoe vocês. Beijo. Agora vamos pra casa descansar. Recarregar as energias. Recarregar as energias com a família, com os amigos. E depois, pula a máquina de novo. Benção. E depois, pula a máquina de novo. 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 Tchau.